Eu não craftou nada ainda. Ah, craftou sim. Fada de Iron. Ok. Esse moleque tá de Witch. Com certeza. Não pule esse aviso aqui que é muito importante. Mano, se você quer um preço muito barato pra Minecraft, beleza? Você só vai encontrar aqui na SafeBuddy, ok? Ela é a nova patrocinadora aí do canal que vai tá patrocinando vários sorteios que vai sair aí no canal, ok? Vários sorteios mesmo. Então, ela vai tá patrocinando até esse sorteio. Então, caso você quiser conta de Netflix, conta de Spotify, conta 10 contas de Minecraft altos aqui pra vocês. Full acesso, ok? Vai tá aí pra vocês aí, ó. Tem tudo aqui pra vocês, ok? Então é isso, mano. Se vocês querem mesmo, ou se vocês querem mesmo encontrar Minecraft por um preço muito, mas muito barato, é só aqui que vocês vão encontrar na SafeBuddy. E galera, vocês que querem saber aqui sobre o sorteio, ok? Vocês tem que tá inscrito no meu... Nesse canal aqui que é o meu, né mano? Logicamente, vocês tem que tá inscrito no meu canal. Tem que se inscrever. Tem que se inscrever no canal aí do dono que tá aí na descrição, ok? Vocês tem que se inscrever nesse canal e tem que seguir eu e ele que é o dono do sorteio no Twitter, ok? Então vocês tem que seguir, tem que fazer essas quatro coisas. Se inscrever nos dois canais e seguir eu e ele que é o dono do site e do sorteio aí que vai tá patrocinando tudo no Twitter, ok? E vocês tem que escrever um número de 0 a 200 aí nos comentários. Então fazendo isso, eu vou tá de olho pra ver quem tá seguindo ele, pra ver quem tá me seguindo e pra ver quem tá se inscrevendo lá e quem tá se inscrevendo no meu canal. Então eu vou ficar bem de olho, beleza galera? Mas é o seguinte, mano, pra isso vocês tem que seguir eu e ele. Vocês tem que tá inscrito nos dois canais e vocês tem que escrever um número de 0 a 200 aí nos comentários, ok? Então boa sorte a todos e é isso, mano. Fiquem com o vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? O que que tá falando é o Fox? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu estou trazendo aqui, mano, mais um vídeozinho de Artcore Games aqui no meu canal. E bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou de Kit Kangaro, ok? Desculpa por tá repetindo o Kit aí, mano, mas eu estou desse Kit aqui, galera, por um motivo, tá ligado? Que eu comecei já assim. Porque, galera, pra quem não sabe, já chegou dezembro, tá ligado? E tá uma correria pra mim ou até mesmo pra muitos YouTubers aí que tão tentando adiantar vídeo pra dezembro, tá ligado? Pra dezembro e pra janeiro porque, se eu não me engano, a maioria dos YouTubers, até mesmo, e eu tô falando por mim também, Que eu vou viajar, então, talvez o canal vai ficar, tipo, tá ligado? Se eu não fosse adiantar vídeo, o canal ia ficar por uns dois meses sem vídeo e eu não quero que isso aconteça. Então, já tô adiantando desde agora porque, assim, fica um pouco mais fácil pra mim, tá ligado? Adiantar vídeo pra vocês e, assim, o canal não fica sem vídeo e, assim, a gente não decai, né, mano? Mas, enfim, por isso que eu estou desse kit aqui, mano, pra adiantar minha vida e pra poder trazer gameplays pra vocês adiantados, Pra poder fazer uma frente de vídeo caso não esteja em casa. Então, já tenho que me adiantar já pra qualquer coisa, né, mano? Porque nunca se sabe se eu for viajar em cima da hora igual a última vez lá. Fiquei no mínimo três dias, mas foram muita coisa, tá ligado? E eu só postei vídeo no quinto dia, então, isso me atrasou demais, atrasou o cronograma demais do canal. Mas, enfim, mano, quando eu tiver com todos os meus itens prontos aqui, eu volto com vocês, galera. Bom, galera, já estou aqui no primeiro cara desse Ice aqui. Tomara que ele não tenha craftado as coisas ainda, tá ligado? Eu esteja craftando. Não, pelo... É, ele não craftou as coisas... Eita, pô. Quase... Calma aí, calma aí, calma aí. Você não vai correr não, parceiro. Você não vai correr não, parceiro. Volta aqui. Volta, 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 volta. Ah, você não vai correr mesmo, mano. Ele é ninja e viper, mas eu acho... É, ele conseguiu craftar a sopa, ele vai... Esse... Mas ele sabia que iria fazer isso, ok? Vamos que vamos, a gente não pode cair lá embaixo... Ah, mano. Cai lá embaixo, velho. Mas que pai, hein, mano. Vou falar para você. Ok, vamos subir... Eita, porra. Eita. Ah, ele se fodeu. Ok. Ele conseguiu apertar um ninja aqui para baixo. Mas ok, né, mano. Nosso viperzinho está me dando um nano gostoso, mano. Não vou tomar um pau para o cara na picareta, velho. Você está me tirando, mano. Vai, morre, cara. Ok. Acho que dá para a gente matar ele, galera. Apesar que ele está sem espada. É óbvio que dá para a gente matar esse cara, né, mano. Se ele está sem espada, vamos aqui, vamos. Vamos jogar ele para cá. Ah, joguei ele aqui. Pronto, ele está em um local fechado agora. Ele vai querer usar um ninja e me derrubar lá embaixo, mas... É, é isso que eu não ia deixar, mas enfim. Jogamos isso daqui tudo para cá, ok? Vamos subir daqui, né, mano. Rapidão, porque esse cara meio que atrasa... Eita, porra. Já tem outro cara aqui, mano. Como foi, velho? Nossa. Eu achei que ele tinha atrasado nossa vida. Ok, beleza. O cara morreu assim. Ok, vamos jogar isso daqui para cá. Eu vi os cactuzinhos. Ok. Ok. Beleza, mano. Vamos, galera. Beleza. Vamos ver, mano. Acho que dá para a gente matar esse cara, hein, galera. Vamos aqui, vamos. Ele é ninja. Ninja médio, mano. Ele afeta um V1, pelo menos. Ai. Ok. Esse moleque está me dando um hit muito estranho, velho. Mas ok, acho que dá para a gente matar ele. Ele estava pegando sopa, creio eu. Então... Ninja, muito chato tratar com ninja, velho. Morre, mano. Ele vai ficar fazendo isso toda hora, velho. É um bagulho muito chato. Ok. Ele vai usar. Ok. Esse moleque já era, mano. Ele já entregou. Eu acho. Vai, mano. Morre, velho. Matei. Ok. Joga isso. Ok. Vamos para o próximo, cara. Vamos. Vamos sem sopa mesmo, mano. Porque eu tenho que ir muito rápido, cara. Falta pouco player. Então, espero que a gente não passe sufoco. Ok. Não tem cara na ravina. Vamos para cá. Beleza. Ok. O cara está no minifish. Legal. Vamos saber. Mas ele não craftou nada ainda. Ah, craftou sim. Espada de iron. Ok. Esse moleque está de reach. Certeza. Matei. Ok. Caralho. Que dano, velho. Beleza. Vou jogar... Não. Esse daqui a gente fica. Ok. Esse moleque estava de reach, velho. Ok. Um demon. Vamos levar esse daqui com a gente. Beleza. Deixa eu puxar isso e isso. Ok. Vamos sair daqui, mano. Antes que um bagulho chegue algum cara. Ok, né, velho. Vou craftar a espadinha aqui rapidão. Nossa, velho. Que dano da porra. Vai, 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 vai. Ok. Beleza. Opa, aqui. Aqui a gente faz isso. Aqui. E aqui, mano. Eu ia pegar minifish mesmo, galera. Então, que se foda, tá ligado? Vamos fazer isso aqui. Nossa, tá bugando. Ok. A gente faz isso. Pega isso daqui. Isso daqui a gente fica. Ok. Vai, mano. Tem que dar um XP, velho. Um. Aqui. Ok. Ok. Afiada. Boa. Esse cara vai tomar um pouco hit. Vai morrer. Vai ser GG. Pegar um pouquinho de sopa aqui também. Né, velho. Alguém soltou uma bufa do meu lado aqui, mas suave, mano. A gente releva. Crepe de um gostoso. Ok. Pegar mais de Recraft. Porque sem sopa a gente não vai pro lugar nenhum, mano. Literalmente. Vai, 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 vai. Vamos continuar naquele rush que eu tenho que sair muito rápido, velho. Ok. O cara tá pra cá. Beleza. Deixa eu ver. 18 e 24. Ok. Dá pra gente matar o cara. Tem bioma fechado ainda? Melhor ainda. Ok. Cadê? Tomara que não seja na dupla também, porque eu não tenho muita sopa pra poder ficar tancando a dupla. Ok. Vai, mano, cangara, porra. Cangara chato. Ok. Caralho, mano. Os caras animais demais, velho. Ah, não. Não anda não. Ok. Tá aqui. Beleza. O cara é Fireman. Eu quero esse balde de... Água, mano. Eu quero esse balde. Eu quero esse balde. Matei. Ok. Peguei. Peguei o baldezinho. Ele queria... Pra lava, né, mano. Ele tem lava aqui. Ele era gladiator. Então... Ok. Vamos jogar isso. Joga isso. Isso daqui a gente fica. Já que isso daqui pra cá. Ok. Tá perguntando pra esse cara, mano. Eita, porra. Vamos pra ele. Tomara que ele também não esteja muito longe. Ou não seja a torre. Stomper. Chato pra caralho. Ok. Tá escurecendo. Ok. Tomara que o cara também não esteja muito longe, né, mano. Porque os caras hibernam. Longe pra cacete. Vai, mano. Volta eu e mais um só, mano. O cara tá com espada de jima. É. Sabia. Ok. Olha como é que esse cara tá, velho. Opa, amigo. Volta aqui. Oi, parceiro. Espada... Puta que pariu. Legal. Vamos aqui, vamos ali. Também tem espada de jima. Beleza. Ok. Vamos que vamos, mano. Dá pra gente matar ele. Matamos. Ganhamos. GG, galera. Então espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, mano. Foi gameplay muito rápido aí. Até isso, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?